Se você sente culpa, todo culpado merece ser punido. Você é o co-criador da vida que valida o que tá lá dentro. Não que você fica, mas eu sou luz, eu sou isso, eu sou rica, eu sou rica. Isso não funciona. É o que tá lá na sombra, que é onde roda. E é através do que você ganha e perde tudo. Ou você nem ganha. Ou quando você ganha, alguém fica doente e você tem que resolver o problema de alguém. Ou quando você, e se você não resolve, o que você sente? Culpa. Se você sente culpa, todo culpado merece ser punido. E aí, a culpa é a punição. Punição é quem paga. Quem paga é a dívida. Então, nós vamos trabalhar tudo isso no evento ao vivo. A explicação bem organizada. Tô organizando isso de um jeito. As frequências que atuam em cada uma. A frequência, porque não é comportamento. Não é comportamento. Comportamento, se você tentar mudar, sem mudar a frequência, vai ser mecânico. Mas você precisa ter um entendimento no interior. Ah, eu parei de fumar. Só quando eu entendi que eu ia morrer. Ah, eu comecei a fazer academia. Só quando eu entendi que não fazer não era bom pra mim. Que o que eu estava fazendo era ruim. Quando eu entendi, eu consigo mudar o comportamento. Quando eu não entendi, não absorvi aquela frequência. Não vivo aquilo, não vivo aquilo. Eu tento, mas eu paro. Eu tento ganhar dinheiro. Eu ganho pouco, mas eu perco tudo. Eu tento ter uma vida boa, mas... Então, eu vou trazer isso no evento ao vivo de uma maneira organizada. Com tempo suficiente pra estruturar. Porque vai subir as criaturas. Vai, tem gente que vai ficar... Ai, meu Deus, agora eu entendi. E agora que eu entendi, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se minha vida tá uma merda, se eu tô doente, se meu dinheiro não dá, se minha família tá uma porcaria, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí vai dar um monte de remelejo. E a gente tem que ter tempo hábil pra nessa imersão construir, desconstruir. Desconstruir é ruim, né? E aí falar, mas nós estamos aqui, né? E trazer um olhar pro que você precisa fazer. E mais, você consegue fazer isso sozinho? E aí E aí E aí